Boa tarde, pessoal. Fernando Cruzara. Vamos dar uma olhada aqui no mercado. A gente está vendo aqui o Imini. Ele teve aqui já uma queda de baixo, bateu na linha do 9, subiu. A gente tem que estar de olho nesse mercado para ver se ele vai ter condição de quebrar aqui 1,1864 e continuar subindo. Mas ele já está longe da linha do 20, do 9, provável ele vai ter mais ainda um puxão de baixo. Para depois, talvez, ele tentar não ter a força para poder levantar. Mas, em geral, a gente vê que o volume tem subido, tem subido, subido. Mas a gente está vendo aqui um volume super alto, certo? Geralmente, se a gente olhar todo esse mercado, nunca teve esse volume tão alto aqui. Então, é um pouco estranho, certo? Tem que tomar cuidado, porque às vezes pode ter um puxão de baixo no mercado. A Petrobras, se a gente olhar aqui, ela está acima da linha do 200, do 50, está segurando aqui na linha do 9. O ideal seria da Petrobras chegar a 25,80 e ela começar a subir aqui com força. Às vezes, ela poderia chegar a 30, 32. Seria ótimo se acontecesse isso. E não, ao contrário, ela vai ter a possibilidade de continuar caindo aqui. A Magazine Luiza, para mim, ainda, eu acho que ela precisa de continuar abaixando um pouco mais. Se não chegar uns 17, 18, para depois ela tornar, subir. Ainda está bem alta. E não, pelo tanto que ela subiu, claro que ela teve aqui, e não, um puxão de baixo. Se a gente colocar aqui, a gente pode olhar aqui, a gente colocar aqui um Fibinatio aqui. A gente pode ver que aonde que ela chegou. Ela chegou a 60, e não. Mas, ao contrário, mesmo assim, a gente colocar... Vamos colocar aqui de cima para baixo aqui. E não, ela está em uma posição boa, você entendeu? Não quer dizer que ela não está em uma posição boa. Ela está aí chegando ao 32. O bom seria se ela chegasse aqui aos 17 e pouco, que seria 50%. A 50, 60% seria uma ótima posição, que ainda está longe da linha do 200. A gente vê aqui que ela teve um puxão bom aqui de baixo, chegando à linha do 200. Esse aqui é que seria o ideal. Ou seja, na linha dos 50, seria o ideal ela continuar a fazer isso, porque ela já subiu bastante. A Embraer está tentando quebrar aqui. Se ela conseguir chegar ao 15 aqui, quem sabe que ela pode tentar chegar ao 19, 20 aqui. Mas, toma muito cuidado, porque ela já teve já vários meses subindo. Aqui ela teve a consolidação, foi ótima, ela pegou, subiu. Então, ela precisa, e não, de ajustar isso aqui. Mas, se ela não chegar aqui ao 15 e pouco aqui, e com volume, a gente está vendo que o volume está forte, mas ela tem que continuar tentando quebrar isso aqui. Ao contrário, a gente pode colocar um trend line aqui. Provável que vai acontecer que ela vai continuar baixando. Às vezes, bater aqui nesse trend line, 15 e pouco, e dar um puxão de baixo. Então, tem que tomar cuidado. A Gol, como sempre, ela está... Acho que a Gol seria uma das companhias interessantes, mas tem que tomar cuidado, porque se a gente olhar aqui, olha o que acontece. Você entende? É o que eles chamam de ombro e cabeça. Você entende? Então, quer dizer, se ela continuar baixando aqui, ela faz perfeitamente o ombro e cabeça, certo? Mas ela tem a possibilidade, porque isso aqui, ela já deu esse baixado aqui. Às vezes, ela pode fazer isso aqui. Se acontecer, a entrada seria ótima. A entrada, mais ou menos, aqui nesse nível de 4, 25, para ela chegar a uns 34. Mas toma muito cuidado, porque às vezes não acontece, ela continua baixando aqui, certo? Para depois chegar a esse nível, um teste, dois testes, três testes, para depois ela tornar, quebrar novamente. Mas, se como as coisas no Brasil estão acontecendo, às vezes a vacinação começa e ela é uma companhia de transporte, às vezes pode acontecer uma alta legal. A Itaú, ela também está numa posição e não boa, às vezes de compra, mas ao mesmo tempo ela pode continuar caindo, porque está longe da linha dos 200, o qual às vezes ela pode cair. A Vale, para mim, já subiu demasiado, ao tanto que essa companhia subiu sem ter praticamente um tempo para descansar. Seria o ideal se ela caísse aos 75, 79, para depois poder comprar novamente. Mas é uma companhia que, a China está recuperando, o mercado está recuperando, quem sabe, às vezes ela pode continuar subindo. Mas uma companhia que subiu bastante esses últimos dois dias foi essa companhia. Foi uma companhia de financiamento, uma companhia que ensina o pessoal como investir nas bolsas e tudo. sempre teve uns probleminhas, mas é uma companhia que dentro de dois dias ela subiu 200%, certo? Uma companhia que dentro de dois dias ela subiu 200%. Então, quer dizer, é uma companhia que você tem que analisar, o que acontece é o seguinte, você fala, mas ela subiu 200%. Ela subiu 200%, mas o que acontece, ela pode cair 100%, certo? E se ela cair 100%, você quer participar dessa companhia Intraday, e não comprando para você vender ela e você ganhar o dinheiro. Porque nessa companhia, mas toma muito cuidado, porque como ela subiu isso aqui, não quer dizer que ela vai cair, entendeu? Às vezes ela pode começar a dar um puxão de baixo, começar às vezes, e não fazer, dar um puxão de baixo e depois tornar a subir. Você tem que tomar muito cuidado, mas é uma companhia que você tem que ficar de olho, porque se ela subiu em dois dias 200%, ainda que não seja uma companhia boa, certo? Às vezes você pode pegar essa companhia para baixo, certo? Fica de olho nessa companhia. Eu acho que seria uma das melhores companhias para você analisar. É companhia perigosa, você tem que tomar muito cuidado, porque menos, menos, muito, muito tempo, se você analisar, ela sempre, e não, olha o movimento dela, pouco, você entendeu? Agora, de repente, ela dá esse movimento super alto. Então, é uma companhia que você, olha aqui, eu vou estar analisando essa companhia. Se tiver, se a sua corretora tiver a share para você fazer o short, você tem que estar analisando. E se não tiver, às vezes você tem que procurar aonde conseguir e alugar para você poder participar dessa companhia, no caso, se ela estiver caindo. Porque, e não, se ela cair aqui 100% aqui, se ela está 11%, se ela chegar a 5%, 6% aqui, certo? Você pode fazer uma grana super alta nessa aqui. Mas cuidado, porque, você vê, ela pode em dois dias subir 200%. Imagina que você tentar fazer o short e ela continuar subindo, você vai perder bastante dinheiro aí, certo? Mas a oportunidade está aí. Eu acho que é uma oportunidade praticamente da semana para você participar nessa companhia, certo? Fica de olho nessa companhia, tenta participar nessa companhia. Mas, vamos supor, se você, uma companhia dessa, você tem que, vamos supor, se você é acostumado de investir, por exemplo, 10 mil share, uma comparação, você limita isso aí apenas, por exemplo, com 2 mil share. E aí, no caso, se começar a funcionar, aí você, às vezes, você aumenta a sua posição, porque elas têm a possibilidade de subir muito rápido e tirar as pessoas da jogada. Muitas das vezes, são essas companhias que fazem a pessoa perder 50% do seu capital. Mas são essas companhias que fazem você ficar praticamente, fazem você ganhar milhões também, certo? Vamos supor, se você tivesse aqui, por exemplo, 10 mil shares, uma companhia dessa aqui fazia você ganhar quantos de dinheiro, certo? Então, você tem que ficar de olho nessa companhia, essa semana, para você participar dela. Então, falou, gente, a gente se vê depois. Espero que vocês a curtam aí. Fica de olho nessas companhias, são companhias ótimas. As companhias dos Estados Unidos também teve um puxão super alto. A gente pode olhar aqui o QQQ, que teve esse puxão aqui. Não quer dizer que ele vai continuar, mas olha o tamanho da gap que teve. Então, a gente tem que ficar de olho no mercado nessa próxima semana, porque vários estímulos, várias pessoas colocando dinheiro no mercado. E fica de olho no mercado em termos de círculo. Qual e aonde que o mercado está subindo. Algumas companhias estão subindo, outras companhias estão baixando. A gente tem que ficar de olho no mercado. Então, falou, gente, a gente se vê depois. Tudo de bom. Então, falou, gente, a gente tem que ficar de olho no mercado.